Minhas origens vieram da bela Itália, atravessando mares tortuosos e enfrentando os desafios tão grandes como as ondas do Atlântico, até chegarem à terra da prosperidade. E foi em São Paulo que elas encontraram o terreno fértil para construir uma nova morada, unir a nossa gente, difundir a nossa cultura. Meu nome não foi escrito na imigração, mas no Parque Antártico. Nele recriei minha família, trabalhei, cantei, chorei, sorri, vibrei. Com o P bordado do lado esquerdo do peito, empunhei a bandeira verde da esperança e da fraternidade. Ele me ajudou a enfrentar a intolerância da guerra, a superar com suor e resiliência o ódio e a inveja, a reescrever meu destino e criar à força uma nova identidade. Conquistei o mundo e curei a dor de um povo que chorava a perda da autoestima. Mostrei a todos que não tínhamos vocação para vira-latas e sim, alma de campeões. Na Escola da Vida, criei uma academia e me graduei nela, algumas vezes. Aqueles foram tempos divinos. Mas nem só de glórias foi escrita a minha história. Também amargurei derrotas dolorosas. Porém, sou fruto de uma árvore resistente e indestrutível. De alma lavada ressurgida. Cheguei a um século de vida ostentando uma fibra sem igual. Ganhei os maiores títulos e honrarguês do Brasil. Abri os braços para todos na minha nova casa. Mas mantive a minha alma e meu coração, como não poderia deixar de ser. E assim completo 110 anos, ainda me emocionando a cada vez que vocês entoam com orgulho e paixão o meu nome. Sociedade Esportiva Palmeiras. Na Fã, a sua primeira mensalidade é grátis e a segunda por apenas R$ 99. Vem pra Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.